Música Meu bem, você não precisa Vem andar comigo, tem coisa assim E eu sei que eu errei a mim Ganhar mil carinhos de mim Se eu aumento a voz, você faz Bestia, chora, partia Diz que a emoção Dói seu coração Já não acredito Que você chora dizendo que amava Eu sei que na verdade Carinhos você quer ganhar Um dia pertinho, amanhosa Eu perco você no meu coração Quero ver você Fazer manhã em vão Presa no meu coração Quero ver você Salve, Erasmo Carlos Essa foi uma das primeiras músicas Que eu decorei Quando eu era criança Meu pai nasceu no dia 5 de junho E o Erasmo também Meu pai é muito alto, né? Com 96 E o Erasmo também Eu baixei Sabe quando você acha que eu sou o pai? No vinil? É o meu pai Mas eu também tinha isso com a GP Porque meu pai Meu pai parece um estudador GP Com o Erasmo E eu conheci o Erasmo Em uma situação meio louca Porque o pai do Titi Meu pai Era o Jerry Adriano O grande, maravilhoso O voz Uma das vozes mais lindas do Brasil E conheci o Erasmo No dia do velório Do inteiro, do Jerry E ele estava muito mexido Tocado E a gente se abraçou e tal Conheci ele nessa situação Mas fica a lembrança Desse imenso compositor Uma figura tão Se você parar para pensar Uma das músicas mais lindas Detalhes Tem muito dele ali Porque ficou muito associado A Roberto Maravilhoso também Enfim, questões Mais maravilhosas Um negócio Vocês sabem Política Mas maravilhoso Mas é Erasmo também Então, nossa Muitas composições Das mais lindas Da história da música Erasmo Carlos Compos Então, viva e salve